O membro do Comitê Olímpico Internacional, o irlandês Patrick Joseph Hickey, foi preso nesta quarta-feira no Rio de Janeiro. O dirigente é suspeito de ligação com revenda ilegal de ingressos para os Jogos Rio 2016. A detenção parece estar vinculada à desarticulação de uma rede internacional. Mas hoje foi um passo importante, onde nós conseguimos prender e fazer uma busca num hotel na Barra da Tijuca e prender o membro do COI, que é o presidente do Comitê Olímpico da Irlanda. E com a prisão dele e com as apreensões que foram feitas, eu acho que a gente ainda vai evoluir nas investigações. Em 5 de agosto, o também irlandês Kevin James Mallon, diretor da empresa THG Sports, foi preso no Rio acusado de revenda ilegal de ingressos. Segundo a polícia, 781 entradas comercializadas por valores altíssimos foram apreendidas. A THG vendia tickets para a cerimônia de abertura por US$ 8 mil, quando o preço mais caro oficial era de US$ 1.300. O presidente da empresa, James Sinton, foi preso em 2014 por estar envolvido na máfia dos ingressos para a Copa do Mundo no Brasil. Eu gostaria de ressaltar a importância do... 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 Obrigado.